Música Nesse dia 20 de abril, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul comemora 180 anos de trabalho e conquistas. A Assembleia Legislativa do Rio Grande orgulha todos os gaúchos. Nesses seus 180 anos, preparou muita gente para a vida nacional. Grandes lideranças foram forjadas aqui. Eu mesmo, pessoalmente, tive a oportunidade de participar de grandes debates, especialmente na década de 80. E depois, como seu presidente, ajudamos a construir o processo democrático brasileiro. Agora é a hora de nós continuarmos esta caminhada para fazer jus ao aniversário da Assembleia do Rio Grande. Música